Amor Eu briguei, estava fora de mim Mas eu nunca pensei que iria acabar assim Era tudo tão lindo, uma moça de nós dois Você vinha sorrindo e não deixava pra depois Amor, não vá, eu preciso ter você pra mim Eu sei que errei, mas você sabe que eu sempre te amei Amor, não vá, eu preciso ter você pra mim Eu sei que errei, mas você sabe que eu sempre te amei Em Ferson Rodrigues, a voz chonada Eu briguei, estava fora de mim Mas eu nunca pensei que iria acabar assim Era tudo tão lindo, uma moça de nós dois Você vinha sorrindo e não deixava pra depois Amor, não vá, eu preciso ter você pra mim Eu sei que errei, mas você sabe que eu sempre te amei Amor, não vá, eu preciso ter você pra mim Eu sei que errei, mas você sabe que eu sempre te amei Na Ilson Gravações Simplicidade e igualidade Isso é Éferson Rodrigues A voz chonada A voz chonada Lembra de tudo que passamos juntos Nas madrugadas e tantos assuntos Eu tava aqui pensando Eu tava aqui pensando como eu tenho sorte de te conhecer Olha, o povo fala que eu tô te enrolando A sua mãe não tá acreditando E se dane o que tão falando A gente vai provar E não importa a maneira Se for verdadeiro O sentido de amar Somos namoridos Meio namorados Meio mulher e marido Ainda vou casar contigo Ter uma casa e dois filhos Somos namoridos Meio namorados Meio mulher e marido Já tô ensaiando o pedido Se quer casar comigo E pra cantar comigo Meu parceiro Bruno Lima Alchonada Aô, meu parceiro Éferson Rodrigues Vamos colocar esse povo pra sofrer de amor E se apaixonar Olha, o povo fala que eu tô te enrolando A tua mãe não tá acreditando Que se dane o que tão falando A gente vai provar E não importa a maneira Se for verdadeiro Se for verdadeiro O sentido de amar Somos namoridos Meio namorados Meio mulher e marido Ainda vou casar contigo Ter uma casa e dois filhos Somos namoridos Somos namoridos Meio namorados Meio mulher e marido Já tô ensaiando o pedido Cê quer casar comigo Canta, meu parceiro Somos namoridos Meio namorados Meio mulher e marido Ainda vou casar contigo Ter uma casa e dois filhos Somos namoridos Somos namoridos Meio namorados Meio mulher e marido Já tô ensaiando o pedido Cê quer casar comigo 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 Cê quer casarUNDO Vamos pro nosso quarto, pra gente se amar Coloca o som bem alto, pra ninguém escutar Já sei até onde vai dar, em cama lançada E o número do sucesso é 739-9854-1657 A gente não tá bem, mas continua juntos, todo dia sempre é um novo assunto As nossas brigas já estão me cansando, mas ainda continuo te amando Eu só quero viver com você, parar de falar e vamos entender Estamos perdendo tempo demais Vamos pro nosso quarto, pra gente se amar Coloca o som bem alto, pra ninguém escutar Já sei até onde vai dar, em cama lançada Vamos pro nosso quarto, pra gente se amar Coloca o som bem alto, pra ninguém escutar Já sei até onde vai dar, em cama lançada Chora não, menina E sempre é o Rodrigues E o que vou fazer, se tô aqui largado chorando por ela Te peço por favor, abra essa janela Não me deixe aqui sozinho na solidão Eu vivo aqui sozinho, depois que te perdi Pensando em você, pensando em você Pensando em você, nos bares por aí Me deu a solução, não vai ter jeito não Você abandonou o meu pobre coração Mas se você me chamar, eu volto É só você me chamar, que eu volto Eu só quero te amar Mas se você me chamar, que eu volto Faço até declaração, e o que vou fazer? Se tô aqui largado, chorando por ela Te peço por favor, abra essa janela Não me deixe aqui sozinho na solidão Se eu te magoei Eu vim pedir perdão, eu sou minha culpa Oh meu Deus do céu, eu te peço ajuda Não posso perder essa mulher E pra cantar comigo, meu parceiro Gil Barbosa Oh, amigo Efésio Rodrigues, essa é chonada Vivo aqui sozinho, depois que te perdi Pensando em você, nos bares por aí Me deu a solução, não vai ter jeito não Você abandonou o meu pobre coração Mas se você me chamar, eu volto É só você me chamar, eu volto Eu só quero te amar Mas se você me chamar, eu volto É só você me chamar, eu volto Faço até declaração, e o que vou fazer? Estou aqui largado, chorando por ela Te peço por favor, abra essa janela Não me deixe aqui sozinho na solidão Se eu te magoei, eu vim pedir perdão Assumo minha culpa Ó meu Deus do céu, eu peço sua ajuda Não posso perder essa mulher Não posso perder essa mulher Obrigado Gil Barbosa Valeu meu parceiro Eferson Rodrigues Eferson Rodrigues A voz, jornada, jornada Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijos todo dia de manhã Aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira De espumas e depois do jantar Alô, se é mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo E na viola Janderson Santos Chora não, menina Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijos todo dia de manhã Aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espumas E depois do jantar Alô, se é mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo 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 Diz que eu sou teu fã Enferson Rodrigues, voz chonada, chonada Chora não, menina Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, não joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende Seu cheiro na cama me rende E um olhar safado que chama Tem uma pegada que desgama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende E um olhar safado que chama Tem uma pegada que desgama Me diz como é que não te ama Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, não joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende Seu cheiro na cama me rende E um olhar safado que chama Tem uma pegada que... Ah, me diz como é que não te ama Apoi chora Apoi chora, chora não menina Emerson Rodrigues A voz chora Tudo que eu sempre quis foi ficar com você Me faz sorrir, me faz viver Seu corpo, seu corpo, sua pele macia, seu cheiro em mim São coisas que ninguém sabe Só quem te ama sou eu E sozinho fico te esperando Sufocado na maldita solidão Coração Vem me amar Preciso ser feliz Faz tanto frio Tá tão vazio Sem você Sem você Não quero estar Sozinho nesta solidão Oh, 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 oh Volta pra mim Volta pra mim O meu coração E o número de sucesso é 7, 3, 9, 9, 8, 5, 4, 16, 5, 7 Ligue e contrate Tudo que eu sempre quis foi ficar com você Me faz sorrir, me faz sorrir, me faz viver Seu corpo, sua pele macia, seu cheiro em mim São coisas que ninguém sabe Só quem te ama sou eu E sozinho fico te esperando Sufocado na maldita solidão Coração Vem me amar Preciso ser feliz Faz tanto frio Tá tão vazio Sem você Não quero estar Sozinho nesta solidão Oh, 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 oh Volta pra mim Volta pra mim O meu coração Chora não, bebê Isso é Éferson Rodrigues A voz Chorada Éferson Rodrigues A voz Chorada Chorada Tá legal A gente brigou Você chorou Estamos de mal Mas isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama Que se adora E não quer mais sofrer Não precisa Tentar achar o culpado do que aconteceu Se um dia você errou Se um dia você errou Hoje sou eu Então deixa a chama do orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala Desfria logo essa cabeça Porque eu tô te esperando Pra gente se amar Fazer amor chorando E pra fazer amor chorando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeitos E a gente vive brigando E depois de tanta briga A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Ai, 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 ai Tá legal A gente brigou Você chorou Estamos de mal Mas isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama Que se adora E não quer mais sofrer Não precisa Tentar achar o culpado do que aconteceu Se um dia você errou Hoje sou eu Então deixa a chama do orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala Desfria logo essa cabeça Porque eu tô te esperando Pra gente se amar Fazer amor chorando E pra fazer amor chorando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeitos A gente vive brigando E depois de tanta briga A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Ai, 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 ai Ai, 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 ai Podemos não ser perfeitos A gente vive brigando E depois de tanta briga A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Ai, 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 ai E ai, 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 ai,